Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Até que enfim, eu cheguei para mostrar aqui a finalização do meu palette novo que eu coloquei as minhas pauzinhas, prometi mostrar para vocês, deu bastante trabalho coloquei várias plantas terrestres aqui para ajudar na umidade ambiente e agora eu quero mostrar para vocês, eu espero que vocês gostem demais fiz com muito carinho aí para vocês e eu quero que você deixe aí no comentário desse vídeo para mim o que você achou aceito também críticas de mudanças, ok pessoal? Pode deixar aí, não vou ficar chateada, aceito ideias novas também para mudar se for necessário, trouxe aqui também os meus coquedamas para cá que eu achei que ia ficar bem legal, aí eu tenho também mais espaço lá no fundo da minha casa e vamos lá para o vídeo que eu quero mostrar para vocês olha só pessoal, então ficou mais ou menos assim, na verdade são dois paletes que eu tenho aqui e eu fiz mais ou menos assim, coloquei, replantei, fiz mudas de algumas plantas terrestres também vamos começar aqui por esse primeiro vasinho aqui que eu quero mostrar para vocês que é uma de boia, é uma muda que eu peguei de um outro vaso que eu já tinha aqui na minha casa plantei ali em cima, bem no cantinho porque eu quero que ela cresça e eu possa entrelaçar esse vegetal em todo esse palete aqui de madeira essa outra planta terrestre aqui é o meu colarzinho de pérola, tercinho de maria como algumas pessoas dizem também, ela estava bem grande, estava encostando no chão então eu achei legal trazer para cá, para esse palete e coloquei ela aqui, passei ela aqui entre a madeira olha o tamanho gente, olha até onde vem esse tercinho de maria todos esses ramos aqui são desse mesmo vasinho aqui, ela estava muito grande então eu coloquei aqui, acho que vai ficar legal pessoal, dica aí para você que vai colocar o seu vasinho com terra, com planta terrestre tomem bastante cuidado para o vaso com terra, na hora da sua rega, não cair no vaso da orquídea ok, a terra no vaso de orquídea não funciona pessoal, principalmente com as falenopsis eu sei que tem bastante gente que cultiva falenopsis com terra pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês nesse vídeo a minha irmã consegue cultivar a fauna terra eu fico impressionada com o cultivo dela mas pessoal, eu não consigo, não indico para ninguém esse tipo de cultivo de orquídea na terra vou deixar bem claro aí a minha posição nesse vídeo mas eu sei que tem bastante gente aí que cultiva sim pessoal, então, aquele vasinho de terra, ele está lá atrás do palete eu não sei se vai dar para colocar a posição certinha ele está lá atrás, então quando eu rego, a água vai cair lá atrás lá atrás, não vai cair nesse vaso aqui, da minha falzinha variegata ele vai escorrer lá na parte de trás do palete aqui é aquela linda com haste floral aquela espécie que a gente replantou junto coloquei aqui essa aqui é a vermelha, olha ali que linda também prontinha aqui pessoal, essa aqui também é que a gente fez replante junto né, nos vídeos anteriores essa aqui é aquela amarelinha que a gente fez replante também junto a floração dela ainda está bem legal essa é a pauzinha azul tá, que a gente fez também coloquei aqui, muita gente falou que achou que a cor era violeta e não azul pessoal, então, olha ali ó mas pela identificação dela, pessoal é uma falviolacea índigo blue né, e o vendedor também disse que era azul vamos aguardar a floração dela? eu quero voltar aqui e mostrar para vocês pessoal, essa aqui é aquela que está sendo cultivada só no esfagno chileno que a gente fez replante também junto ela ainda está bem, está floridinha olha que gracinha que ela está está ali no esfagno chileno esse esfagno está levando dois dias para secar então a cada dois dias eu estou regando ela aqui essa que está só com o esfagno chileno aquele segundo pallet ficou mais verde eu espero que esse aqui também fique depois que essa jiboia aqui crescer mais e eu puder entrelaçar esse vegetal nesse pallet esse aqui ficou bem mais verdinho porque eu peguei um vaso enorme dessa planta aqui terrestre também que é uma era tá, o nome dela é era muito fácil de cultivo pessoal gosta bastante de água também tá, e ela estava enorme olha como que deu para entrelaçar bastante aqui nesse pallet eu gosto desse visual verde aqui eu amo verde né, vocês sabem disso isso aqui pessoal é uma plantinha é chamada, o pessoal chama ela de dinheiro em penca foi feita dela coquedamas tá, eu fiz um coquedama dela só encaixei ali no pallet ela fica pendente muito bonita, eu amo planta pendente eu acho muito legal e aqui coloquei meus coquedamas que estavam lá no fundo de casa olha aqui ó falzinha em coquedama tem vídeo aí no canal se você quiser assistir tá, eu deixo aí para vocês nos comentários quem quiser assistir o vídeo fazendo coquedama olha que lindo pessoal, folhinha nova muito bonitinha porta adubo como sempre em todas as minhas plantas essa aqui também está bem bonita olha aqui o enraizamento que coisa mais linda apontando já pessoal, essa aqui de baixo ela não vai ficar aqui tá, é aquela que estava em coquedama mas ela cresceu demais eu tive que colocar um apoio então eu usei o cachepro para ela ficar mais firme eu vou colocar ela em outro local aqui eu vou colocar um outro coquedama quando eu montar para ficar bem padronizado esse pallet aqui só com coquedamas pessoal, essa menina aqui também, olha ali as unhas as raízes novas já apontando esse foi um replante mais recente de coquedamas que a gente fez junto olha que linda que ela está bem hidratada as folhas né tem mais raízes aqui ó olha ali que coisa mais linda gente, apontando do caule gente, quero mostrar para vocês uma plantinha que era um sonho da minha vida gente, é o chifre de veado olha que coisa mais linda olha que planta maravilhosa gente consegui aqui essa muda no viveiro de plantas aqui da minha cidade eu não achava tá e acoplei ela nessa madeira aqui coloquei bastante esfagno nela porque ela gosta bastante de umidade tá régua aqui todos os dias ela nesse caso porque ela ama uma umidade maior e olha que linda gente eu tinha um sonho de ter um chifre de veado aqui e vocês acreditam que depois que eu comprei aí eu queria saber como cultivar como fazer fui visitar meu amigo lá o senhor Paulo que eu sei que ele tinha vários para ver como fazia trocar ideias com ele e ele me passou um vaso lindo que ele tem tá ele me presenteou com aquele vaso tá cheio de mudas em um próximo vídeo eu quero mostrar para vocês porque hoje a luz não está boa ali para mostrar ele mas eu fiquei super feliz essa planta é linda era um sonho de ter essa planta pessoal eu estou muito feliz aqui com o desenvolvimento das minhas falsas nos coquedamas tá elas estão enraizando super rápido olha que coisa mais linda de raiz tá todas elas essa aqui também está enraizando super rápido e foi esse o resultado aqui dos meus paletes de madeira que eu estou cultivando na minha garagem não tem sombrite não tem sol direto elas só pegam mesmo a claridade da porta da garagem pessoal aqui ó é laje tá não tem sombrite não tem sol direto é só a claridade mesmo da porta da minha garagem o que vocês acharam vocês gostaram desse resultado eu gostei bastante mas eu aceito ideias novas aí de vocês meus amigos que eu respeito muito tá a opinião os comentários de vocês eu respeito demais quero finalizar esse vídeo com essa princesinha mais fofa aqui e acompanhem o vídeo os vídeos aí dessa semana os próximos vídeos porque eu quero mostrar essa floração aqui que já está formando os botõezinhos coisinha mais fofa dessa espécie maravilhosa aqui que eu adquiri lá no Orquidário Santa Clara quero mostrar pra vocês pessoal fiquem todos com Deus Deus abençoe a vida a família de cada um de vocês e eu espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo tchau tchau gente tchau